Fala galera, meu nome é Anderson do canal Bora Lá, estou mais uma vez aqui na cidade de São Pedro da Aldeia e dessa vez para mostrar uma novidade para vocês pessoal, é isso mesmo, São Pedro da Aldeia agora tem bandeira azul em uma de suas praias pessoal dá uma olhadinha aí, olha a bandeira tramulando aí, então nós vamos conhecer junto, que é a primeira vez também que eu venho aqui nessa praia que eu estou descobrindo hoje vou descobrir aqui junto com vocês, essa praia que recebeu esse selo bandeira azul, um selo muito cobiçado para as principais cidades da região dos lagos que detêm áreas de mar, áreas banhadas, não só pelo mar, mas pela lagoa de Araruma também, então vamos conhecer junto galera, bora lá para o vídeo beleza, beleza galera, bora lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, vamos conhecer juntos aqui a praia de pedras praia das pedras de Sepiatiba, até o nome para me decorar aqui foi um pouquinho complicado praia das pedras de Sepiatiba, localizado no bairro de Praia Linda, na cidade de São Pedro da Aldeia pessoal pois é, essa área aqui pelo menos eu não conhecia, era difícil ver movimentação de pessoas por aqui mas com essa iniciativa do poder público, de candidatar essa praia, a receber o selo bandeira azul e conseguir passar por todos os critérios e requisitos, se eu me engano aqui eu li num artigo que foram mais de 30 requisitos que essa praia aqui teve que cumprir para que pudesse assim ostentar esse selo, essa bandeirona balançando ali selo bandeira azul da praia, então pessoal, é uma novidade para mim e eu vou mostrar para vocês aqui como é esse pedaço pra começar, já quero mostrar para vocês o acesso, vamos lá essa área aqui é uma área que eu estou vendo que é uma área que parece que vai ser de loteamento parece que deve ter alguns terrenos que vão ser loteados aqui porém, o acesso aqui é público, pode ver, não é asfaltado, mas abriram aqui um bom acesso colocaram aí pó de pedra, ou seja, ficou legal está vindo direto ali da rodovia pessoal e para quem não conhece, essa parte aqui da rodovia é exatamente de Visa é onde tem a placa ali dizendo seja bem vindo a São Pedro para quem está vindo de Iguaba para cá e dizendo obrigado até aqui por ter conhecido São Pedro de quem está indo embora de São Pedro então estamos na divisa entre São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande uma forma fácil de você localizar quando você estiver vindo para cá seja vindo de Iguaba ou vindo lá da Via Lagos vindo das outras regiões é você observar esse campo aberto aqui creio que essa paisagem vai modificar com o tempo que eles devem arrumar mas tem os postes ali, que eles estão em pé num montoro de terra que eu acho que eles ainda estão arrumando para poder tirar esses postes dali está vendo? e é isso aí, é um marco, acaba sendo um marco identificador para você chegar aqui à Praia das Pedras de Sepetiba olha só essa praia, nós vamos dar uma explorada, vamos ali próximo dizem que a água dela é bem transparente foi um dos esquisitos, a qualidade da água é um dos esquisitos para você conseguir esse selo bandeira azul nós vamos lá conferir junto, então eu já estou mostrando para vocês aqui essa parte de infraestrutura para você acessar esse local tem essas ruas, você pode estacionar aqui não tem cobrança de estacionamento positivo, pelo menos até o momento não tem é uma coisa nova tem várias entradas, estou em uma delas aqui tem mais duas ali que tem carros estacionados todas elas ligadas diretamente à rodovia RJ 140 tem mais uma ali embaixo então tem umas quatro entradas para você chegar aqui até a orla dessa praia então sem mais delongas, vamos nos dirigir para lá e ver o que tem, não só de beleza da praia em si mas de infraestrutura nesse local bora lá galera bora lá galera então vamos lá, vamos seguir aqui mostrando já aqui, nesse acesso aqui que eu parei o carro acessibilidade para cadeirantes aqui tem uma, acho que não me engano é vaga delimitada já pode parar o carro aqui quem é cadeirante ou idoso vamos olhando aqui um pouquinho das regras para usufruir deste local, desta praia temos aqui uma plaquinha aqui dizendo o que pode, o que não pode mais precisamente proibido churrasqueira, som proibido tendas, materiais em vidro ambulantes sem licença descarte de resíduos, de lixo e acesso de veículos então dessa parte para lá, pode ver que está toda fechadinha aqui, não pode passar com veículos nessas áreas aqui, não pode passar com veículos acredito que a prefeitura ainda vai fazer algumas construções aqui melhorar um pouco essa infraestrutura como foi inaugurado para vocês saberem, foi inaugurado na semana passada sexta-feira dia 15 de dezembro foi inaugurado aqui o selo foi leixasteada a bandeira do selo bandeira azul então isso aqui é uma área muito nova foi construída ali, que é requisito acredito, pra poder ter e ostentar esse selo foram construídos banheiros públicos bem interessante vou mostrar um pouquinho aqui não vou entrar, mas dá uma olhada aqui banheiro masculino e pra cadeirantes também bem interessante, inclusive feminino e pra cadeirantes uma área inclusiva pra deficiente físico, bem legal aqui nós temos a bandeira e aqui uma placa com todas as informações do programa que é esse programa bandeira azul né olha, ele tá dando umas orientações aqui pode ser removido em caso de não conformidade e aqui vem todas as regras a história em si quem tiver curiosidade estiver por aqui pode parar aqui perto dessa placa ler tudo não vou parar aqui agora que o objetivo mais é mostrar aqui essa parte da lagoa né dessa praia banhada pela laguna de Araruama que ostenta esse selo bandeira azul e como realmente ela é bonita olha só a galera aproveitando vamos lá pessoal vamos até ali mostrar mais um pouquinho de perto pra vocês vamos lá pessoal tá ventando um pouco aqui tô protegendo o celular da forma que eu consigo pra poder o áudio não ficar muito ruim e eu ia falar algumas características que eu tô observando aqui nesse ponto a areia a praia em si ela é uma areia com bastante conchas o que é recomendado ter aquelas sapatilhas que são próprias pra praia ou até mesmo de repente um chinelo pra proteger os pés tá vendo ó tem uma extensão até boa de areia pra quem gosta de tomar um banho de sol não vai faltar espaço na areia aqui né mas é aquilo que eu falei a areia não é aquela areia característica fininha, branquinha como são as praias como praia do forte das dunas e etc não são areia misturada com conchas tá bom pessoal e a área de banho vamos lá dá pra ver aqui que elas tem pedras ó a água realmente ela é bem clarinha ó porque senão não estaria dando pra ver essas pedras aqui ó no fundo ó tem bastante pedra pessoal então dependendo do ponto que você escolher pra entrar na água aqui é só ter bastante cuidado né e a água está quente galera não vou falar que tá morna ou ambiente não ela realmente está quente nós estamos aí no na primavera acho que é fim da primavera já entramos até no verão se não me engano né depois eu vou dar uma verificada lá se já estão realmente na estação do verão mas independente disso a temperatura diz que sim porque está muito quente pessoal e olha só como é que é essa água transparente 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 realmente como diz o artigo que eu li mas tem pedras tá bom pessoal então tem que ter cuidado eu estou vendo que essas pedras elas estão aqui no começo então depois que você entra e vai mais lá pra baixo é mais tranquilo mas mesmo assim todo cuidado é pouco vou avisar aí quem vem com criança principalmente vou vir aqui conhecer e usufruir dessa lagoa vende chinelinho trago chinelo ou uma sapatilha própria pra praia e tenha cuidado aí de adentrar na água por causa que ela é uma água muito transparente mas tem bastante pedras tá bom pessoal beleza pessoal continuando o giro aqui na praia das pedras de Sepiatiba não sei se tem alguma alusão a essas pedras que realmente tem bastante pedra que logo no acesso ao banho de mar tem bastante pedra então praia das pedras de Sepiatiba é o nome então a curiosidade que eu quero mostrar aqui também é que essa praia ela tem guarda-vidas é por mais que seja uma faixa pequena talvez pouco conhecida ainda da população mesmo assim tem guarda-vidas a galera tá ali embaixo da árvore ali na sombra pessoal de vermelho então ela é servida por guarda-vidas pessoal então tá com criança vai brincar vai nadar ali ainda tem esse atrativo a mais que tem uma galera sempre de olho atento pra alguma eventual ocorrência então servidas de banheiros públicos e servidas de guarda-vidas essa é a praia das pedras de Sepiatiba localizada na cidade de São Pedro da aldeia quase divisa com Iguaba praticamente divisa com Iguaba Grande localizado no bairro de Praia Linda Praia Linda tem a sua praia que eu sempre filmo lá já bem mais conhecida então agora nós temos mais uma novidade nesse bairro de Praia Linda que é essa praia de pedra de Sepiatiba de Praia Linda pra cá deve ser uns 2, 3 quilômetros no máximo porque Praia Linda é ali deixa eu mostrar pra vocês tá vendo ali onde tem aqueles pier tem um pierzinho ali tem ali alguns condomínios que saem direto na orla se eu não me engano eu acho que aquilo ali é livre acesso pra gente porque pelo que eu sei não se pode bloquear o acesso pela areia os condomínios não podem bloquear o acesso pela areia ao transeunte a pessoa comum que não mora no condomínio então é só pra vocês se sintonizarem depois dessa faixa de condomínios já é a Praia Linda já inicia a faixa de areia de Praia Linda que eu sempre filmo pra vocês e aqui Praia Linda também é um bairro essa daqui é uma das praias localizadas nesse bairro só que denominado o nome de Pedras das Pedras de Sepiatiba Praia das Pedras de Sepiatiba é isso aí tem bastante pedra dá só uma olhada mas pelo que eu tô vendo tá agradando pessoal porque realmente a água ela é bem transparente é uma água nesse período aí de verãozão que tá quente aberta tá fazendo os 34 graus hoje a água tá quente então é aquela água que você não vai entrar e vai querer sair correndo porque tá gelada tá sentindo frio a água ela é quente quentinha então o cuidado mesmo que tem que ter aqui mesmo é o acesso olha aqui esse ponto aqui pra acessar parece mais tranquilo tem bastante gente ali tomando banho aqui nesse ponto tem algumas pedras logo no início mas depois dá pra ver aqui como a água é transparente não tem tantas pedras assim fica mais suave entrar por aqui e ir pra ali caramba a água realmente tá quente pisei nela aqui de novo agora tá bem quentinha aí já tá fazendo uma morolinha hoje tá jogando um pouquinho mas é água de laguna não tem característica de ondas tá bom pessoal olha só e a galera aproveitando esse ponto aqui é um excelente ponto pra você entrar e usufruir dessa água morninha quentinha e se refrescar nesse verãozão galera mais uma novidade aqui no canal bora lá se você não é inscrito se inscreva dá essa força pra gente clicando nesse quadradinho vermelho aí no canto direito parte de baixo do celular tá bom pessoal você se inscreve não sai do vídeo dá aquela força e segue com a gente acompanhando nossos vídeos e novidades aqui no canal São Pedro da Aldeia praia das pedras de Sepiatiba certificada com selo bandeira azul galera cumpriu mais de 30 requisitos foram mais de 100 coletas de amostras de águas pra poder comprovar né que a água ela está própria pra banho muito interessante isso e caso você queira ver outras praias da região que também possa ser utilizada pra banho entra no site do INEA clica na cidade de São Pedro da Aldeia e vê o relatório último relatório do INEA que vai mostrar ali a qualidade da água das principais praias aqui da região tanto de São Pedro da Aldeia como Iguaba Arraial do Cabo Cabo Frio e por aí vai tá bom pessoal então é isso aí galera bora lá hein pessoal outra curiosidade é que tá vendo você seguindo aqui em direção a Iguaba Grande se você for margeando ela contornando contornando margeando até lá embaixo você vai sair lá na praia da Ponta da Farinha isso já é em Guaba Grande porque aqui ó esse morrão aqui ó é a reserva é o início né da reserva da Ponta da Farinha uma área de preservação ambiental e a praia da Ponta da Farinha é a outra praia linda que vale sua visita agora com todo cuidado porque essa reserva da Ponta da Farinha é uma reserva que ela é comumente você encontra muitas espécies de cobras né muitas cobras ali dentro da reserva não digo na faixa de areia não na praia mas como trajeto você as vezes passa por uma área de mata ou passa próxima à área de mata tem que ter cuidado pra se locomover aí eu já fui umas 3, 4 vezes nunca vi nenhuma dessas cobras mas sei que tem porque tem relatos aí não só de moradores como outros youtubers e aventureiros né que já até inclusive adentraram por dentro dessa reserva aí presenciaram viram várias então é isso aí galera tô dando a dica mas também dizendo os possíveis né perigos que podem ter mas é um lugar fenomenal então reserva Ponta da Farinha está aqui e a Praia da Ponta da Farinha contornando ali você chega nela e de lá você sai lá na Praia do Zubá já em Guaba Grande também praia essa certificada pelo selo bandeira azul aqui na região dos lagos tá bom pessoal então essa é a informação que nós temos que passar pra vocês aqui ó rodovia ali em cima passando um monte de veículos ali ó acesso aqui tem uns 4 acessos que você pode deixar um carro atrás do outro aqui sem problema nenhum nenhum tipo de cobrança de estacionamento quanto mais isso aqui ficar divulgado e frequentado possivelmente vai ficar mais cheios e talvez não vai encontrar tantas vagas disponíveis mas por enquanto tá fácil vir de carro estacionar e curtir um dia todo aqui nesse lugar principalmente pela facilidade de você encontrar um banheiro público né galera que é o principal porque você pode trazer aí o seu cooler tendo cuidado com as regras que dali não deixa nenhum tipo de lixo consumir a sua comida a sua bebida guardar o seu lixo levar embora né e ter um banheiro público pra que você possa utilizar durante o dia todo isso aí é um atrativo enorme porque as maioria das praias né principalmente né na região aí de laguna não tem banheiros públicos no máximo tem um quiosquezinho e você talvez tem que consumir pra usar o banheiro já aqui na praia das pedras de Sepiatiba é diferente não tem quiosque né não tem infraestrutura gastronômica ainda ainda pode ser que sejam construídos e licenciados quiosques aqui mas já tem banheiro público tem uma torre de vigia ali de salva-vidas e essa água límpida cristalina certificada pelo selo bandeira azul e quentinha galera é isso aí bora lá informativo pra vocês beleza galera entrei rapidamente aqui no banheiro pra mostrar tem dois sanitários tem um apoio ali pra cadeirantes esse daqui específico tem um outro sanitário e um mictório aqui tem um banheiro masculino uma janela dá pra ver lá embaixo a praia então só pra mostrar pra vocês aí que tem uma infraestrutura tem banheiros bem interessante agora vamos sair filmar mais alguma coisa pra vocês beleza pessoal eu tô aqui no canto esquerdo agora da praia de pedras de Cepé Atiba eu tava lá embaixo mostrei pra vocês ali a reserva da ponta da farinha e como você pode fazer pra contornar e chegar até a praia da ponta da farinha lá embaixo aqui estão os guarda-vidas aqui na sombra eles tem uma torre construída ali mas a torre não tem uma tapagem que bloqueia o sol então poxa vocês ficarem lá em cima vão ter que ficar no sol aí foi uma parte aí que foi meio que bola fora os caras tem que ter o mínimo de conforto pelo menos se abrigar do sol pra poder ficar então eles improvisaram o local pra eles ficarem aqui nessas árvores justo fazerem isso o sol tá muito quente mas vamos lá essa parte aqui uma parte aqui cheia de condomínios os condomínios o fundo dos condomínios estão aqui pra essa orla conversei ali antes com o pessoal do guarda-vidas que eles tem uma experiência maior aqui da área se era proibido passar por aqui eu sei que não é por lei mas queria saber deles falaram que realmente você pode ter o acesso pela área de orla tranquilo só não pode acessar os piers o tobogã tem um tobogã maneiro ali porque foram construídos pelos condomínios pertencem aos condomínios entretanto até pra você acessar esse ponto aqui daqui é um pouquinho complicado porque não sobrou quase nenhuma orla aqui você tem que passar pelas pedras aqui no canto pra subir mas eu vou arriscar eu vou lá vamos ver se alguém vai falar alguma coisa até porque essa área aqui margiano a orla ela é pública por lei não pode ser banqueada já todas essas facilidades que tem aqui só pertencente ao condomínio a gente não pode usufruir sem ser morador ou convidado de algum residente desses condomínios e realmente são condomínios bonitos olha as casas churrasqueiras uma quadra ali de de futebol bem legal o condomínio aqui bem legal pra quem tem uma casa aqui tem o Speer acredita aí que alguns condomínios devem ter suas embarcações jet ski etc e botar na água tem um piezinho bem maneiro eu estou aqui no canto esquerdo da praia de C pedra de C petiva galera eu estou mostrando pra vocês aqui como é por trás desses condomínios a área realmente ela é muito bonita galera estou aqui meio que de penetra mas como os guarda-vidas mesmo disseram ali eles não podem bloquear esse acesso esse acesso aqui é um acesso livre então estou aqui acessando e mostrando pra vocês galera bem maneiro tem um pierzinho ali do condomínio que tem inclusive um tobogã que maneiro que é uma sala ia se esbaldar nisso aí mas como eu disse é proibido ou não é pelo menos permitido o acesso de pessoas que não sejam do condomínio aqui não sejam convidadas de algum residente aqui do condomínio pessoal a área maneira mesmo aqui estou seguindo tem um calçadão aqui certamente pertence ao condomínio mas está tomando parte da faixa de areia e eu vou seguindo nele meu pessoal fica me olhando e eu estou andando e estou filmando galera mostrando pra vocês até porque a gente tem que fazer valer o nosso direito se você tem direito de se locomover como a constituição diz livre acesso livre locomoção direito de ir e vir pelas áreas públicas isso aqui é uma área pública a área de orla de laguna na goa pertence a todos então o condomínio pode fazer? pode só não pode bloquear o acesso das pessoas e está de boa estou passando aqui mais uma quadra playground ali são coisas que a gente não vai usar mas você pode passar aqui de boa estou jogando ali bem legal galera vou seguir até o fim desse aqui esse aqui é somente um dos condomínios que tem vários condomínios aqui de repente você tem interesse ter uma casa alugar comprar por aqui tem muitos condomínios aqui na cidade de São Pedro Aldeias que eles tem seu final suas costas voltadas para a lagoa como esse daqui e aí você fica tendo entre aspas uma praia assim particular particular porque é de livre acesso a todos mas com a facilidade do condomínio de vir direto deles das ruas marroas do condomínio ali e sair aqui diretamente na lagoa é interessante pessoal tem até umas boias estendidas certamente para poder preservar essa área aqui de embarcações para elas não adentrarem até esse ponto acredito eu protegendo assim os banhistas e aqui já começa a extensão de um ou outro condomínio e se eu for seguindo direto aqui eu vou sair lá em Praia Linda como eu falei para vocês no início do vídeo vou sair lá nas areias da Praia Linda mais um condomínio bonito mas não vou ficar só até aqui já deu para mostrar para vocês que se você estiver aqui pelas praias das pedras de CP ativa e quiser fazer uma esticada até Praia Linda caminhando margeando a orla você pode passando aqui por dentro aqui na parte final dos condomínios sem ninguém te proibir tá bom pessoal é isso aí galera bora lá beleza galera eu estou aqui ainda no fundo do condomínio aqui que margeia aqui a orla que emenda aqui na praia de pedras de CP ativa eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para mandar abraço a alguns amigos aqui e inscritos que está sempre acompanhando a gente aqui mandando sua mensagem quero deixar primeiramente aqui abraço para três amigos incomuns que também incomuns eu digo assim porque são youtubers que estão sempre aí também filmando toda a região mostrando que tem de melhor na nossa região um deles é o Jaburu Azul um grande abraço amigo que está sempre aí filmando a Praia do Forte mostrando tudo um grande abraço para você também um abraço para o casal Vicky que já virou referência aqui na nossa região principalmente em mergulho filmam principalmente as praias lá de Arraial do Cabo conhece com uma palma da mão deles eu acredito um grande abraço para você pessoal casal abençoado e também deixo um grande abraço para o meu grande amigo Roberto Mendes que também sempre que está aqui pela região mora no Rio mas não quer sair daqui está sempre por aqui na região dos lagos trazendo os vídeos incríveis não só daqui mas todo lugar que ele vai com a família dele ele também registra lugares incríveis então um forte abraço para o Roberto Mendes e eu quero também deixar dizer para vocês que eu vou deixar fixado nos comentários o canal dos três tá bom Jaburô Azul Casal Vicky e Roberto Mendes tá bom vai ficar fixado aí o link para o canal dos três para que vocês possam prestigiar e conhecer o trabalho dos meus amigos aí também que são youtubers aí que estão sempre também nessa batida que nem eu aí correndo atrás de conteúdos incríveis para vocês então continuando aqui deixo um abraço aqui para alguns inscritos aqui que recentemente mandaram mensagem para a gente deixo aqui para Sueli Alves deixo um abraço também para Marcos Ângelos Marcos Ângelos aí que comentou no vídeo de Aldeia das Águas e disse que ia com a família dele e aí meu amigo já foi? se foi conta para a gente como é que foi gostou? foi bom o parque aquático? Aldeia das Águas aí ele comentou Marcos Ângelos deixo também um abraço aí para Pensador Eriton Passos Shirley Moreira e Alcir Moraes e é isso aí pessoal quem quiser receber também um abraço aí comenta aí joga nos comentários faz a sua pergunta que nós vamos também estar falando aqui no canal e mandando aquele abraço para você é isso aí galera bora lá beleza pessoal esse então foi o vídeo aqui de pedras de Sepiatiba praia das pedras de Sepiatiba um pedacinho de São Pedro da Aldeia que nem eu conheci ainda pessoal conheci junto com vocês aqui pedacinho esse que já é certificado por ser o Bandeiroso tem banheiro tem guarda-vidas ou seja vale você visitar e conhecer mais essa parte de São Pedro da Aldeia tá bom pessoal muito obrigado até aqui que Deus possa abençoar cada um de vocês amo vocês e vamos lá para o próximo vídeo se Deus nos permitir bora lá galera que era Transcrição e Legendas Pedro Negri